Música Se você pensa que o Uruguai produz unicamente vinhos tintos de daná, você precisa conhecer os novos vinhos uruguaios. A gente tem aqui, por exemplo, um Cabernet Franc, temos um Cabernet de Corte, que é um Cabernet Franc, um taná, Merlot e Marcelin, temos um taná, que claro, não pode faltar em nenhuma bodega uruguaia, um vinho branco de albarinho, que é uma uva espanhola, e ele foi feito com cepas vindas da Espanha, e temos um delicioso Pinot Noir Rosé, ou seja, o Uruguai está dando um banho de diversidade de vinhos, e os vinhos da Garçom têm feito tanto sucesso aqui no Brasil, que a gente tem o privilégio de ter uma representante exclusiva da vinícola com a gente, que é a Ana Paula Oliveira Sommelier, que vai contar um pouco da história da Garçom, e falar dos vinhos, por que eles caíram no gosto do brasileiro, esses vinhos da Garçom uruguaios. Então, Patrícia, não foi tão fácil quanto parece, porque quando começou o projeto, o projeto de embaixador de marca, o convite para encantar as pessoas, e o que o embaixador de marca faz? Encanta as pessoas com o produto que ela tem nas mãos, e quando me vieram com o projeto para encantar as pessoas com vinhos uruguaios, eu falei, meu Deus, que desafio, e quando você menciona vinhos uruguaios, tanar, um vinho austero, tânico, corpulento, mais robusto, normalmente não é o vinho que agrada tanto os brasileiros. Então, quando o projeto veio, achei desafiador, conheci a bodega, a bodega é belíssima, faz parte de um grupo chamado Agrulante, pertencente a um argentino multimilionário, chamado Alejandro Guguerone. Um visionário, né? Um visionário. Você resolveu fazer vinho no Uruguai? Na realidade, ele tem casa de veraneio no Uruguai, é um apaixonado pelo país, e queria investir. Então, investiu ali somente 85 milhões de dólares. E aonde fica exatamente? Porque é uma região nova também, né? Em termos de história de vinho uruguaios. Sim, é uma região nova. Quando a gente menciona vinho uruguai, a primeira coisa que vem à cabeça é a região de Canelones, e ele resolveu investir na região de Maldonado, Punta del Este. É uma região nova, ele comprou 4.500 hectares de terra. A ideia inicial não era produzir vinho, era produzir energia eólica. Porque ele vem também desse ramo, né? Ele vem, ele é explorador de petróleo, engenheiro e explorador de petróleo. Então, a ideia, como ali tem muita brisa marítima, ele comprou 4.500 hectares de terra a 18 quilômetros do Oceano Atlântico. E convidou um amigo pessoal, que é o Alberto Antonini, para dar uma olhada em toda aquela terra. É um enólogo super famoso. É um enólogo, é um enólogo interessantíssimo e muito conhecido no mundo, tá? Entre os cinco melhores enólogos do mundo, pela revista The Canter. É italiano. É italiano da Toscana, tem vinícola própria. E convidou o Alberto Antonini para conhecer toda aquela terra e ver se aquilo ali, aquele oásis, tinha potencial para vir. E adivinha o que aconteceu? A gente está vendo aqui o que aconteceu. Pois é. O argentino, onde ele põe a mão, vira ouro. Oh, perdão. Vira energia. Vira energia. É o que está faltando hoje, né? Vira. É o nosso ouro atual, né? É o nosso ouro atual. Vira energia. E engraçado que ele convidou e o Antonini foi lá, fez todo um estudo de terroir. Ele vislumbrou esse potencial porque já havia produtores ali nessa região? Tem produtores na região. Ele se cantou com os vinhos do Uruguai, em geral, né? Na realidade, ele ama o país. Ele gosta. Tanto é que ele ia passar as férias de verão dele no Uruguai, em Punta del Este. E já existiam outras bodegas, mas bodegas muito pequenas, bodegas familiares. E ele veio com toda essa ousadia, porque investiu 85 milhões de dólares numa bodega. É um investimento muito alto. Ele já tinha outras bodegas? Ele tem outras bodegas. Ele tem outras oito vinícolas pelo mundo. Tá. Então já é do ramo também do vinho. Já. Ele é um grande investidor, tem muito know-how, é um homem bastante empreendedor. E como eu te falei, onde ele toca realmente, o negócio é sucesso. E foi então, foi um projeto construído passo a passo e muito bem estudado, né? Muito bem estudado. E isso há o quê? Desde quando? Desde 1999. Ele e a esposa Betina resolveram comprar 4.500 hectares de terra para produzir energia eólica. Essa era a ideia inicial. Descobriram que a região tinha um potencial para plantio de uvas, plantio de olivas, castanhas e energia eólica. Ou seja, ele não imaginava que ia virar todo esse projeto. E eles queriam construir ali a pequena Toscana do Uruguai. E conseguiram. Ana Paula, então quer dizer que esse projeto foi concebido nos mínimos detalhes. Ele juntou uma equipe de pessoas top para conceber a Garzon. É isso? É isso. A bodega Garzon hoje ela tem um time de estrelas. O Alberto Antonini detesta, que eu fale dessa forma, mas é real. Nós temos ali Eduardo Félix, que é o viticultor, um dos mais importantes do Uruguai, que faz um trabalho sensacional nesses 220 hectares de vinhas plantadas. Nós temos o Germán Brussoni, que é um enólogo que acompanha todo o processo de produção durante o ano. Vem de família de viticultores uruguaios, é bastante conhecido, traz esse sangue jovem, toda essa vitalidade jovem para o vinho uruguaio. O Alberto Antonini, que é o enólogo consultor. E temos também o Christian Wiley, que é um chileno, que é o CEO da bodega, que faz toda a parte de comercialização dos vinhos no mundo inteiro. Então a gente está falando de um grande time. De um grande time. E a bodega em si, todos os métodos de vinificação, como ela foi construída também, e os próprios vinhedos, e o cultivo com tecnologia de ponto, ou seja, foi uma vinícola concebida para revolucionar o vinho uruguaio. O que ela tem de diferente? Eu costumo dizer que existem duas escolas de vinhos uruguaios. Uma escola mais tradicional, com vinho mais austero, com envelhecimento em madeira. A gente está falando em pequenos produtores no outro estilo de vinho. E tem a bodega Garçom. A bodega Garçom, ela trouxe inovação, ela trouxe fermentação em tanques de concreto, ela trouxe leveduras naturais. Todos os instintos da bodega são elaborados com leveduras naturais. Toda a fermentação da linha Reserva, Single, Balasto, e do nosso Petit Clot, que é a nossa estrela do ano, foi vinificado em tanques de concreto. Então traz um estilo de vinho diferente. E o Antonini, ele tem uma mentalidade que é fazer vinho o mais possível puro, vibrante, intenso, que traga toda a expressão do terroir. Todas as barricas da bodega Garçom são barricas de 5 mil a 15 mil litros, sem nenhum tipo de tosta. E é muito engraçado que ele... Para não ter muita interferência, né? Exato. Ele não quer vinho maquiado, ele quer vinho que tem a expressão da fruta e da uva que estampa no seu rótulo. Então ele costuma dizer, na realidade, eu costumo dizer que a gente não faz vinho bobalizado, que aqui não é o fenômeno da bobalização. A gente faz vinho com a expressão do terroir e que traga muita singularidade, né? E com muita precisão, né? Com muita precisão. Que você consiga numa taça refletir que uva tem ali. O que é o terroir de Garçom? O que é essa brisa marítima, todo esse frescor e toda essa mineralidade que todos os vinhos a gente encontra de forma muito sutil, mas que traz muita personalidade. E dá pra dizer assim, o que o consumidor pode esperar dos vinhos uruguaios ou vinhos da Garçom e se diferencia dos chilenos, argentinos ou outros vinhos, enfim? É muito engraçado que quando o projeto veio, eu falei, gente, como eu vou vender vinho uruguaio, né? A gente chega nas lojas de vinhos, empórios, supermercados, alicateces, e sempre tem Chile e Argentina. E chegava lá, cadê o Uruguai? O Uruguai estava lá embaixo na fila, chegava pro proprietário e falava assim, vamos levantar o Uruguai, vamos trazer o Uruguai pra cima da prateleira pra que ele fique de forma mais... Exato, o Uruguai é um país pequeno de 12 milhões de cabeça de gado e 3 milhões de habitantes, mas é um país em grande potencial. A gente tem um país que produzinhos incríveis, tem tanar como protagonista, mas também tem outras uvas. E tem a Bodega Garçom, que ninguém conhecia, não conhecia, né? Hoje já conhece bastante. Vamos elevar um pouco, vamos trazer esse potencial do Uruguai, vamos conhecer o vinho uruguaio. O que o Uruguai tem pra oferecer? No caso da Bodega Garçom, a gente está localizado entre os complexos turísticos de La Barra e Rosé Inácio, a 18 quilômetros do Oceano Atlântico, numa região, então, até pouco explorada. Canelones, perto do Rio da Prata, perto de Montevideo, vinhos mais austéreos, mais tânicos, mais corpulentos. E fomos pra pra praia, Punta da Leite sempre foi conhecida pelos cassinos. Agora, as pessoas podem visitar a Punta e conhecer os vinhos da Bodega Garçom e de outras bodegas também. Hoje já tem projetos, novos projetos lá. E o que, que palavra define? Se eu for tomar um vinho da Bodega Garçom, que palavra, em uma palavra, o que você definiria esse produto? Elegância. Eu percebo que eles são bem macios, elegantes, assim, um vinho que não cansa, não é pesado, ele é bem diferente de, enfim, do protótipo que a gente imagina, mesmo do uruguaio. A visão de vinho uruguaio para o brasileiro é taná. A taná é uma uva francesa, que vem da palavra francesa, que quer dizer tanino. Então, as pessoas esperam um vinho austero, com muita tanicidade, muito corpulento e meio duro em boca, que não traga tanta elegância. E a Bodega Garçom, ela trouxe essa mentalidade do Antonini, junto com esse time que é incrível, do Eduardo Félix e do Germain Brussoni, de trazer vinhos elegantes, vinhos frescos, perfumados, onde todo o potencial da fruta se expressa na taça. E eles fazem isso com maestria. É um novo uruguai. Você acha que o brasileiro já está mais aberto? Você percebe isso? Como que você se sente assim, consumidora? Como que as pessoas estão encarando? Apaixonados. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que existe um grande fã-clube de garçom. É impressionante a quantidade de pessoas que visitam a Bodega. A Bodega recebe cerca de 20 mil pessoas por ano. Dessas 20 mil pessoas, a gente está falando de 15 mil brasileiros. E o meu papel dentro da empresa hoje é captar esses 15 mil brasileiros e muito mais para encantar com esse produto tão especial. Então a Bodega tem uma estrutura para receber, tem um restaurante do Francis Malma, a gente tem um projeto de turismo que chama Experiências Garçom, que as pessoas escolhem através do site se elas querem andar de balão pelos vinhedos, se elas querem andar de helicóptero, se elas querem fazer piquenique nos vinhedos ou andar de bicicleta ou percorrer os diversos hectares de olivas plantadas para ter uma experiência especial com os azeites. Então realmente turismo foi o ponto que ele quis atingir e atingiu também com maestria. O vinho acaba atraindo, mas aí você tem toda uma experiência com diversos passeios que envolvem essa cultura do vinho, da vinícola e da gastronomia. Enfim, é um pacote bem completo, pelo jeito. O que você indicaria dos vinhos que a gente tem no Brasil, o passo a passo para a gente conhecer melhor, para a gente encarar os vinhos do Uruguai com mais abertura? Engraçado que a bodega hoje começou com seis rótulos e ela produz 17. A bodega Garçom hoje você tem um vinho para tomar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você pode começar o dia inteiro e escolher um rótulo para cada hora do dia. E a bodega ela investiu muito em outras uvas, são 220 hectares de vinhas plantadas e a ideia era mostrar que o Uruguai tem sim potencial além da Taná. Então a gente hoje tem Cabernet Franc, Petit Verdot, Marcelin, que é uma uva muito cultivada no sul do país e que cada vez mais tem expressado vinhos incríveis na região de Maldonada na Bodega Garçom, Albarinho, que as pessoas... Mas é Albarinho português? Ou Albarinho espanhol? Como assim? Eu nunca tomei nenhum Albarinho na América do Sul e tem no Uruguai, tem no Uruguai. Então tem coisas incríveis, tem rosês elaborados com pinot noir. É impressionante como o nosso rosê ganhou grande visibilidade esse ano. A gente mora num país tropical, é um rosê elaborado com pinot noir, bastante elegante, frescor, eleito como o melhor vinho rosê da América do Sul e o vinho rosê pelos vinhos descortados e o rosê mais consumido no verão de Punta del Este. Nossa, eu só de olhar para a cor desse rosê eu já estou salivando, eu vou botar na minha listinha o próximo que eu vou comprar. Praia. Praia. Então tem esquentado um pouco o tempo, gente. Não. Mas eu gosto de rosê mesmo no frio. Na piscina. Na piscina. No banho. Rompendo paradigmas. Me diz uma coisa que todo mundo vai querer saber, obviamente. Quem quiser visitar a vinícola, como que faz? Como reserva? Dá uma dica pra gente. Bem, para os apreciadores de vinho que desejam vivenciar uma experiência única, inesquecível no Uruguai, é só entrar no site da Bodega Garçom www.bodegagarçom.com e lá você vai escolher a sua experiência. Quer andar de balão? Quer percorrer os vinhedos de helicóptero? Ou quer vivenciar uma experiência incrível no restaurante do Francis Malma? É só consultar o nosso site e você vai voltar encantado por esse pedacinho do Uruguai. Bacana. Vamos lá. Obrigada por todas as dicas. Salud. Salud. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto